Chega em Teixeira de Freitas, a sua mais nova loja de preço único, a Mega 12. E é claro que você acompanha tudo dessa grande festa aqui agora no seu Subaia News. Vem comigo! Jordana, qual a proposta da Mega 12 para a Teixeira de Freitas? Um bom atendimento para os clientes, trazendo novidades com preço único de apenas 12 reais. Gente, não é só porque a inauguração não, vai ser sempre 12 reais. E há quanto tempo vocês estão no mercado? Estamos no mercado há dois anos, mas com a inovação em Teixeira de Freitas agora. Temos uma loja em Nanu que já. E qual o diferencial da Mega 12? Um bom atendimento para os clientes e um espaço enorme climatizado para vocês. Aqui você encontra utensílios domésticos, confecções em geral, decoração, bijuterias e muito mais. Por apenas 12 reais. O que você está esperando? Venha para a Mega 12. Gente, Jaqueline já está levando aqui vários itens para casa. E aí, Jaqueline, o que você achou da loja e do preço? Está tudo maravilhoso. Gente, estou adorando. Muitas coisas lindas. Venham aproveitar aqui o preço, porque está muito bom. O Célia veio aqui hoje conferir a Mega inauguração dessa loja incrível. O que você está achando da loja e do preço? Muito bom. Tem bastante variedade e o preço é acessível a todo mundo. Gostei muito. Parabéns. Você indica para os texerenses? Oh, com certeza. Todos os texerenses estão convidados a visitar essa loja. Estou achando maravilhosa. Dia dos Pais está chegando e aqui na Mega 12 você encontra diversas opções de looks para presentear o seu pai. Então vem para cá. É a loja que tem mais barato na região. As sandálias Lia Beach são a nova sensação para essa estação primavera-verão. E aqui você encontra por apenas 12 reais. É isso mesmo, 12 reais. Então corre aqui para a Mega 12 e garanta a sua. Ou compra aí também para presentear a quem você ama, a quem você gosta. Dona Floripe já está aqui escolhendo o chinelo masculino. Está levando para quem, Dona Floripe? Para a minha irmã. Val já está aqui, gente. No setor de confecções, está levando vários looks para casa. E aí, está curtindo a loja? Gostou dos preços? Nossa, eu amei. O preço está divino. Vem para cá você também. Olha, tudo 12 reais. Qualquer valor, 12 reais. Qualquer peça, qualquer peça, quer dizer. Já gostei dela. Olha aqui que bonitinho que eu vou levar para a igreja, para a ornamentação. Olha só que legal. 12 reais. Gente, Dona Bete está levando um caminhão de itens para casa. Dona Bete, gostou do preço? Gostou da loja? Ah, eu gostei. É maravilhoso. Tudo bonito. Se eu pudesse, eu levava, era tudo. Ó, está levando o que aqui? Fala alguns índices que você está levando. Estou levando vasilha, estou levando copo, panela, pano de prato. E presentes? Aí eu vou vendo os presentes para minhas filhas aí. E aí, galera, curtiu? Ó, o Subaia News vai ficando por aqui, mas eu já vou estendendo o convite para você. Venha conhecer essa loja incrível que acaba de chegar em Teixeira de Freitas. Eu tenho certeza que assim como eu, você vai se apaixonar por ela. Gente, é tudo. Eu disse tudo por 12 reais. Então você não pode perder essa oportunidade. Valeu, galera. Tchau, tchau. E venha conhecer a Mega 12.